Meu som tá tocando no seu carro, falo meus gulachos Várias vidas loucas tive que passar Minha mãe disse, segue os meus passos e o futuro tá traçado Porque lá na frente ele vai te honrar Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado De aça no jogo eu vou fazer virar Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensem em porquê-me porque Deus tem me chamado Come sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Quem tá de frente é o irmão Rodrigo, tem que me fechar Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensem em porquê-me porque Deus tem me chamado Bom e sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém É que essa daqui vai para todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra ter ouro e andar de olete Focar nessa jornada e largar de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer, no que pode acontecer ou no que pode rolar Deus é o meu bem, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensem em porquê-me porque Deus tem me chamado Conhe sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Sabe que falta terminar, vou fazer uma aqui agora de cálculo da curva Só se ele tropar, crepinha